Oração da noite. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, olá família, evangelizar nossa missão. Eu João Vicente me coloco nesta noite diante de ti, diante do Senhor, diante da graça de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas Jesus te conhece, Jesus sabe que você precisa e necessita. Então nesta noite você possa abrir o coração, abrir o teu interior, aonde chega este momento de oração nesta noite, você possa ter um encontro com o Senhor. Deus possa fazer maravilhas na sua vida, Deus possa tocar no seu coração nesta noite, no seu interior, porque você neste momento escuta tudo aquilo que Deus tem para falar para você. Vim de Espírito Santo, meio da poderosa intercessão de nossa mãe, nesse projeto evangelizar nossa missão, Deus possa abençoar e fortalecer. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Trazemos nesta noite a palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus com efeito amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, que você possa crer, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto cada um de nós, que deu seu Filho para que morresse por nós. Para que nós possamos crer, para que nós possamos ter vida eterna. Para isso nós temos que crer em Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, nos ensina a crer no Senhor, abra teu coração, abra teu interior. E nesse momento o Senhor está tocando numa pessoa que é incrédulo, uma pessoa que não acredita, mas uma pessoa que não crê em Deus. Mas ela passa momentos difíceis na vida, mas Jesus morreu por você. Jesus morreu numa cruz por você, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu numa cruz por cada um de nós. Ele deu a vida por cada um de nós. Nós temos que crer no Senhor, que nessa noite você crê. O Senhor também me dá uma imagem de uma pessoa que está desesperada, porque está desempregada e é uma mulher. Mas Deus hoje quer tocar em você, crer. Ele morreu na cruz por você, para você não ficar desesperado. Mas que você possa crer que vai abrir as portas da tua vida. O teu caminho está fechado, o teu caminho está amarrado. Mas hoje Jesus morreu e te liberta. Diz o profeta Isaías que na cruz ele nos libertou, que na cruz ele morreu por nós. Carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Basta você confiar. Basta você crer que ele tudo pode fazer na tua vida nesta noite. Sim, Jesus opera as tuas maravilhas. Opera teus milagres. Confia, meu irmão. Confia, minha irmã. Deus fará maravilhas na vossa vida. Deus fará maravilhas no vosso coração. E uma pessoa também que está enferma. Você tem tanta fé nesse momento de oração. Você está com tanta fé de ser curado que Jesus quer lhe conceder a graça da cura nesta noite. Basta você confiar. Ele venceu na cruz por nós. E ele morreu por nós com efeito, como diz a palavra, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. E hoje quer te curar, está te curando. Você vai testemunhar as maravilhas de Deus. Então quero te louvar, te bendizer, Senhor. Te exaltar e te glorificar, porque tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Crê no Senhor. Crê em Deus. E ele fará maravilhas na tua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe nesta noite. Eis que Deus revelava, você tenha fé, Deus vai fazer maravilhas na vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus morreu por mim, Deus morreu por você. Jesus pagou um preço por nós numa cruz. E que através dessa passagem da ressurreição, da morte e ressurreição, ele possa te dar graças e mais graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.